No depósito da Santa Luzia você encontra peças que são verdadeiras joias da terra. Olha, mármores importados e nacionais, de todos os lugares que você possa imaginar, e com uma beleza, com tonalidades, com uma elegância, que não é em todo lugar, né, Tigano? Não mesmo, ele tem peças tão especiais que você fala assim, meu Deus, eu queria assim forrar o mundo, a minha rua com essas peças. Lindo, 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 é um material muito diversificado, de extrema qualidade, extremo polimento, e nem por isso é uma coisa que não dá pra comprar, né? Hoje tá bem acessível. Primeiro, ele vai fazer tudo em três pagamentos, e o preço, ele é bem próximo daquilo. Se você for fazer uma comparação no papel, né, até ser quase o preço que... Que muito piso que não tem... Se levar em conta com madeira, até certas cerâmicas. Olha, por exemplo, esses pedaços aqui, gente, são mármores. Diga, são vários tipos de mármores diferentes. Mármores, tá um preço só, R$39,00 por metro quadrado. Bom, mas se você for ver, tem certeza que é muito mais cara do que isso, gente. A gamassa ali, olha, tá todo mundo levando R$12,00, que é a gamassa cola branca, típica pra granitos e mármores. E tem, por exemplo, olha, essa chapa aqui de... Essa lajota, é esse o nome certo? Essa lajota, crema de 60 por 60 pra 130 a 1 metro quadrado. Olha o tamanho das... Que coisa maravilhosa, olha. É um requinte que não acaba mais. Vem conhecer a Santa Luzia, eu tenho certeza que você tá buscando mármores de granite. Você vai se surpreender com tanta beleza. Avenida Brasileme, 165, tá? Avenida Brasileme, 165 em Santana, 265-2477, de segunda a sábado, das 8h às 18h. Venha, você vai se surpreender. Santa Luzia, é aquilo que você merece em casa. Vem, 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 vem.